Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! E se você ainda não é inscrito, aproveita para fazer isso agora clicando no botão vermelho que fica aqui embaixo com a palavrinha INSCREVER-SE. E após se inscrever, você precisa ativar o sininho que vai estar ao lado da palavra INSCRETO, porque só assim você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. O Natal já tá quase aí, então vamos fazer decoração! E na de hoje eu vou mostrar para vocês como é possível fazer uma estrela usando garrafa pet. Gente, vocês não vão gastar quase nada! Gostou do que viu aí na abertura? Então já deixa o seu like, clica em gostei. E se você ainda não conhece os outros trabalhos aqui do canal, eu vou deixar os links de tudo que foi feito usando garrafa pet, para que vocês possam acessar com mais facilidade. Eles vão estar todos relacionados aqui embaixo na descrição desse vídeo. Olha só quanta coisa legal tem por aqui! Se você já reproduziu alguns dos trabalhos aqui do canal, poste no seu Instagram e marque com a hashtag Ellen MacFaz, que eu vou estar mostrando o seu trabalho aqui no canal. Olha só que lindo que a Nel Novaes fez! Nel, muito obrigada pela sua foto! Um beijo! Continue reproduzindo os trabalhos e continue mandando as fotos de vocês! Então, bora logo para esse tutorial! Anote aí os materiais e vem comigo que eu vou te mostrar como se faz! Vocês vão precisar de uma garrafa pet, uma tesoura e um esquadro. Eu já cortei aqui o fundinho da garrafa pet e eu vou retirar para uso só essa parte lisa da garrafa, tá? Que no caso, normalmente são essas partes do meio. Eu vou procurar aqui uma marcação que toda garrafa pet tem uma linha E é nessa linha aqui que eu vou cortar para poder abrir. E vou pegar essa parte aqui do meio. Eu vou estar utilizando aqui um esquadro, porque ele tem um ângulo de 90 graus. E aí, faz com que a minha reta fique mais certinha, tá? Eu vou marcar aqui embaixo a parte que eu tenho que cortar. Pra quê? Pra que fique um quadrado mais certo, tá? Não fique torto. Então, se você não tiver o esquadro, não tem problema. Você tenta fazer com uma régua mesmo, tá? Aí, eu dobrei ao meio e vou cortar essa outra parte aqui. Assim, eu vou ter um quadrado bem certinho. Vou dobrar novamente ao meio, fazendo assim um triângulo, né? Como o plástico da pet, ele é bem durinho, eu tô utilizando uma tesoura para marcar, para fazer as marcações. Você pode estar usando qualquer coisa, até uma régua mesmo. Depois que a gente dobrou um X, a gente vai dobrar agora uma cruz. Só que essa dobra da cruz vai ser do lado contrário que você dobrou o X, tá? Assim, a gente consegue ter esse tipo de dobradura. Nós vamos fazer um corte bem aqui, nas quatro partes da nossa cruz, né? Até o meiozinho só, não precisa ir até o final. E nós vamos dobrar pra dentro, assim. Vamos dobrar todas essas partes. Ficou desse jeito, olha. Agora, nós vamos pegar uma tesoura e vamos dar um corte, afinando um pouco mais essas dobras. Vai ficar só uma tirinha pra dentro, desse jeito. Olha só. Fizemos isso nas quatro partes. E agora, vamos fazer mais uma parte, assim. Então, nós vamos ter duas estrelas. E aí, é só encaixar uma dentro da outra. Dessa forma, olha. Com essa abinha que nós fizemos, nós vamos encaixar a estrela. Você pode pegar uma tesourinha pra te ajudar a abrir a aba, pra que a outra se encaixe perfeitamente. Gente, é muito fácil. É só isso mesmo que vocês estão vendo aí, tá? Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção é em fazer os dois quadrados do mesmo tamanho, pra que elas se encaixem perfeitamente. Se você quiser pendurar a sua estrela, você vai dar um nozinho numa linha. E aí, é só encaixar esse nozinho dentro da sua estrela e puxar pra uma das pontas. Assim, você pode pendurar. Uma outra ideia bem legal é você colocar doces, bombons dentro da estrela e usar como lembrancinha de festa. Então, gostou? Se gostou, não deixe de dar aquele seu like. Compartilha aí esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, porque assim você ajuda a divulgar essa ideia pra outras pessoas e também a divulgar o canal. Quer conhecer mais os meus trabalhos? As minhas redes sociais estão todas aqui. E os beijinhos de hoje vão para... Coloque aqui embaixo o que você acha desse vídeo, além das suas dúvidas, suas sugestões. Muito obrigada por você assistir. Te espero ver no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!